3, 2, 1, gravando! É Copa! A gente fala de Brasil, a gente fala de Catar, mas a gente fala de mercado. Roda essa vinheta maravilhosa! Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias tem informação pra vocês. O São Paulo fez um anúncio. Primeira contratação de 2023, aliás, vocês viram aqui no canal, né, que o primeiro reforço para o São Paulo seria o Pedrinho, Pedro Gabriel, enfim, jogador de velocidade, 23 anos, que estava no futebol da Rússia. Quero falar pra vocês nesse vídeo o que o São Paulo espera com essa contratação e o que o próprio jogador espera do São Paulo ou espera nessa temporada que acabou assinando o contrato, empréstimo, sem a obrigação de compra do São Paulo. É bem importante a gente deixar bem claro isso pra vocês, isso porque o São Paulo não tem a obrigatoriedade de compra. Se ele fizer 100 gols, 200 gols na temporada, o São Paulo não tem por contrato uma obrigatoriedade de compra do jogador. Hoje, né, a análise de mercado, ele custa 6 milhões de euros. Então é um jogador que custa bastante e o São Paulo tem de que o empréstimo foi um negócio inteligente, né, um negócio criativo pra conseguir um jogador que o São Paulo também avalia que não tem com esse perfil, com essas características hoje dentro do elenco. Ah, o que o Rogério Senne quer pra 2023, um time com mais profundidade, né, um time que tenha mais velocidade pelos lados do campo. Tentou com o Marcos Guilherme, mas acabou que não deu certo, o jogador, inclusive, se despediu. O Bustos poderia fazer essa função, outro jogador também que deixou o clube. Então o São Paulo vai se movendo no mercado pra tentar contratar jogadores. E o Pedrinho, né, ou o Pedro Gabriel, enfim, não sei como é que ele vai ser chamado no São Paulo, é esse jogador que atende com esses pré-requisitos. Então a ideia do São Paulo é trazer esse jogador é pra atender um pedido do Rogério Senne pra um modelo de jogo diferente, pra um modelo mais agressivo, que tenha mais velocidade, mais intensidade pelos lados do campo. E claro, sem dúvida nenhuma, na análise do São Paulo, uma temporada de um jogador que esteve ali experimentando o futebol europeu, o futebol da Rússia, né, pode agregar, apesar de ele ser muito jovem, pode agregar ao São Paulo nessa temporada, que tem Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai se reforçando, vai pensando, vai trazendo, vai fazendo contatos com jogadores pra reforçar esse elenco em 2023. E do lado do jogador, o que o jogador espera com essa vinda para o São Paulo? Aliás, eu quero te trazer um outro bastidor que aconteceu 24 horas antes da assinatura do contrato. Mas antes, ó, eu quero que você use esse cupomzinho aqui chamado HERNANDEZ da Centauro pra você aproveitar todos os produtos da Centauro, porque a Centauro sempre tem uma oferta especial pra você. Então usa lá o QR Code na tela, tem o link na descrição. HERNANDEZ, 10% de desconto na nossa queridíssima Centauro, beleza? Bom, o que o jogador espera ao ser contratado pelo São Paulo? É um jovem jogador, ele teve passagens por alguns clubes do Brasil, América Mineiro, Atlético Paranaense, teve também no interior de São Paulo. Mas assim, quando foi pra Europa, não teve uma adaptação ao país, não teve uma adaptação ao clube russo. E assim, é muito difícil, a gente sabe, outra cultura, a Rússia tem a questão da temperatura, teve a questão da guerra também lá onde o futebol ficou parado, então o Pedrinho sentiu a necessidade de respirar ares novos, né? Ficar na Europa era uma possibilidade, mas pintou o São Paulo, né? Pintou, assim, a oferta pro São Paulo, e já logo quando o São Paulo entrou na parada, o próprio Pedrinho fez muita força, fez muita questão de fechar com o São Paulo. Então era da vontade dele, e a vontade dele foi muito importante pra convencer os russos de um empréstimo, porque até então a ideia era vender o jogador, né? Revender o jogador pra poder reaver aquela coisa que foi investida, eles pagaram 5 milhões de euros pelo jogador. A vontade do Pedrinho, o desejo de jogar no São Paulo, isso foi muito importante pro fechamento desse negócio. Mas ao mesmo tempo, é um jogador que vinha de poucas atuações, atuações não muito boas. A direção do São Paulo e o Pedrinho, antes da assinatura do contrato, um dia antes, tiveram uma conversa, e uma conversa assim, muito no sentido, olha, aqui é o São Paulo, aqui você vai ter possibilidade, aqui você vai ter vitrine, é uma oportunidade que você tem que abraçar. Então aquela coisa que o jogador vem, às vezes demora pra se adaptar também, mesmo voltando ao país, e aí de repente não tem o desempenho. Então assim, a conversa da direção com o jogador foi muito no sentido assim, aqui é um novo momento, é uma reformulação, é mais uma tentativa de trazer novos jogadores, ter uma mudança de perfil de elenco, a renovação do Rafinha, a molecada que tá muito bem, outras contratações, o próprio Caleri que tá aí, que é uma realidade. Então é um São Paulo que se renova, São Paulo que tenta buscar tirar sombras que ficaram em 2022, por exemplo, chegar em fases decisivas e não conseguir performar em jogos importantes. Então houve essa conversa com o Pedrinho, pra que ele entendesse o momento do São Paulo e que usasse essa oportunidade de estar no São Paulo como uma grande vitrine pra de repente depois voltar pra Europa, ou então até mesmo ser contratado em definitivo pelo São Paulo. Me contaram que foi um bastidor assim, uma conversa, né, esse bastidor, uma conversa muito interessante e que o São Paulo ouviu do jogador total comprometimento em fazer uma grande temporada. E o São Paulo aposta muito nessa contratação, por tudo que foi feito, uma contratação considerada assim, inteligente, criativa, vai pagar os salários ali, não coloca uma obrigação de compra, mas sim uma opção de compra e é um jogador que vai chegar como uma aposta pro São Paulo nessa temporada. Vamos ver se ele vai desempenhar. Fato é que o torcedor nas redes sociais já tá empolgado, o presidente Júlio Casares, inclusive, postou lá no Instagram dando as boas-vindas pro jogador. Agora é chegar, vestir a camisa, treinar e ver o que vai dar nesse ano de 2023. Ah, mas sempre tem aquela última informação, né? Pra encerrar esse vídeo, eu quero dizer que o São Paulo já tem um pacote de reforços. Além do Pedrinho, do Pedro Gabriel, o São Paulo fechou com o Rafael, goleiro do Atlético Mineiro. Aliás, já era desejo antigo do São Paulo, o São Paulo que queria contratar ele desde a época que ele era goleiro do Cruzeiro, reserva do Fábio, durante muito tempo lá em Minas Gerais. São Paulo paga ou vai pagar 5 milhões de reais, é um jogador que reúne todos os requisitos de Rogério Senna, ou que o Rogério Senna quer. Goleiro experiente e um goleiro com um modelo de jogo que o treinador gosta. Essa é uma negociação que já está concretizada. E a outra é o Marcos Paulo, atacante do Fluminense. Negociações avançadas, impérsimo por uma temporada. Jogador que, inclusive, foi chamado de craque quando eu perguntei internamente no São Paulo. Vamos ver como é que o São Paulo vai se comportar, mas está chegando forte e muito firme nesse mercado pra um 2023 melhor. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações. A gente fala de Copa, a gente fala de Catar, mas a gente também fala de mercado da bola que está começando a ficar agitado. Deixa seus comentários aí. Fala comigo, São Paulinho. Fala comigo sobre esses eforços. Tamo junto.